A Coppel será privatizada e Ratinho Júnior entrará na história como aquele que entregou o patrimônio do Estado do Paraná. Se depender da bancada de oposição, do PDT, pelos meios políticos, pelos meios legislativos e pelos meios judiciais, isso não acontecerá. É isso que o governador Ratinho Júnior deveria aprender, que democracia não se impõe de cima para baixo, que democracia é uma construção participativa. E eu também quero fazer uma palavra aqui em solidariedade e apoio aos servidores da Biblioteca Pública do Estado do Paraná, que também estão sendo objeto dessa ação arbitrária. Nós queremos o fortalecimento das instituições públicas, dentre elas as empresas como a Coppel, como a Sanepar, como a Compagás.